Estamos aqui nas obras do futuro museu municipal, onde tínhamos a estação de trens, estação ferroviária. Segundo o encarregado aqui, as obras estão em andamento, o governo liberou aí um pagamento que estava pendente e existe a expectativa que essa obra seja inaugurada. Daqui pouco tempo, olha, aqui era a estação ferroviária, aqui o pessoal aguardava os trens ali, olha. E de lembrança da estação ferroviária de Rolândia, nós temos esses guichês aqui, onde o pessoal comprava as passagens do trem para Maringá, Londrina, São Paulo. Aqui a parte dos banheiros, almoxarifado, depósito. Aqui a porta principal, que dá acesso aqui para a Avenida Presidente Vargas. Aqui nós temos um pessoal já colocando as calçadas de Petit Pavé. Aqui vamos ter um tipo de uma piscina, é claro que vai ter uma água aqui, tipo, sei lá, um chafariz, sei lá. Jardins aqui ainda está faltando. Lá o Hotel Rolândia também, por enquanto, obra parada. Aqui o outro setor, do Centro Cultural, Museu Municipal de Rolândia. Aqui nós temos uma ampla sala, salão, né? Aqui, mais uma sala. E lá, a antiga caixa d'água da Rede Ferroviária Federal, que está instalada ali desde 1936. Aqui vamos ter um jardim de inverno, entre o Museu Municipal e o Centro Cultural aqui. Olhem só que céu bonito hoje. Aqui do lado, um anfiteatro. E mais ali adiante, o Hotel Rolândia. Que, cujas obras estão paradas há muitos meses. Estamos encerrando por aqui essa matéria. Espero que vocês gostem. E prometemos voltar aqui, tão logo haja novos avanços nessa importante obra. Tchau, tchau.